Comprou, pagou e se lascou. É oficial. Novas Triumph 400 vão atrasar no Brasil. É, americano, é triste, mas é uma notícia oficial da própria Triumph, que falou em entrevista com a revista Motu que as motos que já foram vendidas, inclusive o primeiro lote, que foi todo vendido em menos de 24 horas, irão atrasar aqui no Brasil. Estou falando das novas Triumph Speed 400 e Scrum 400. As duas motos que chegaram aqui no Brasil com os preços de R$ 29.990 e R$ 34.000, aproximadamente, irão atrasar aqui no Brasil. E é notícia trazida pelo meu amigo Rafael Mioto, da revista Motu. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, nesse podcast, e vamos, inclusive, especular sobre os motivos desse atraso. Será que nós teremos esse mesmo padrão com as outras motos que estão para vir? A Super Meteor 650 e também com a Kawasaki Eliminator 450? Será que a Triumph atravessou o carro na frente dos bois? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir para você o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário que é muito importante aqui para nós. Americano, você quer fazer parte do grupo de apoiadores do canal? Então, a partir de um valor fixo, você faz parte do grupo e ainda concorre a essa linda motoca, que é a minha moto de uso pessoal, a Mocinha Varejeira, uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, que será sorteada para os apoiadores do canal, aqui no canal Moto Diário. É só entrar no link que está na descrição desse vídeo, adquirir uma cota e automaticamente você participa do sorteio dessa moto e também faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp para os apoiadores do canal no ano de 2024. Beleza? Bora para o vídeo. É, americano, vamos lá. É notícia aqui do meu amigo Rafael Mioto, que está na revista Motu, que fala exatamente o seguinte no título. Quando Speed 400 e Scrambler 400X chegam ao Brasil? A resposta oficial da Triumph. No subtítulo ele traz o seguinte, lançamentos de baixa cilindrada da fabricante inglesa estavam previstos para o primeiro trimestre, mas entregas vão atrasar. Saiba os detalhes em reportagem exclusiva. Todos nós sabemos que no final do ano passado, no final de 2023, a Triumph revelou aqui no Brasil, inclusive com informações no site do próprio preço da motoca, abriu pré-venda, vendeu o primeiro lote, iniciou o segundo lote da motoca com previsão de entrega para o mês de fevereiro de 2024. Mas o fato é que isso não vai acontecer. A moto que estava prevista, ou as duas motos que estavam previstas para o primeiro trimestre de 2024, provavelmente só virão mesmo nos meses de abril ou maio. Pelo menos é o que diz a Triumph em resposta oficial ao site, o canal Motu, que é um site motociclístico aqui no Brasil, coordenado pelo meu amigo Rafael Mioto, que faz a seguinte pergunta aqui, quando Speed 400 e Scrambler 400 chegam ao Brasil? Ele fala o seguinte, em resposta a Motu, a Triumph disse que a Speed 400 e Scrambler 400X devem desembarcar no Brasil com entregas e chegadas às concessionárias entre os meses de abril e maio, e não mais no mês de fevereiro. Não houve um detalhamento sobre qual o motivo do atraso em relação ao prazo inicial. Vamos lá, gente. Por que geralmente essas motos atrasam aqui no Brasil? Todos nós sabemos, ou se não sabemos, eu vou contar para vocês, que todos os veículos que são comercializados aqui no Brasil, sejam eles modelos novos ou modelos que já estão sendo comercializados pelas marcas, eu estou falando de todas as marcas, Honda, Yamaha, Harley-Davidson, Reinfeld, Triumph, Suzuki, tudo o que vocês imaginaram, inclusive marcas de automóveis também. Eles precisam passar pelo processo de homologação. Homologação é um processo que habilita o veículo a ser comercializado no Brasil, certificando-se de que esse veículo atende todas as normativas, eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre homologação aqui no canal, então eu não vou falar sobre todo o processo novamente, mas eu vou falar o básico, tá? Basicamente é um documento, né, fornecido pelos órgãos ambientais principalmente, né, que atestam que esses veículos estão dentro das conformidades, não só no quesito emissão de poluentes, mas também no quesito segurança. Então tem tudo isso que é atestado nesse processo de homologação. Existe também um órgão no Brasil que é o Promote, né, que é o Programa Nacional de Controle de Emissão de Poluentes, né, que está sintonizado com o que se exige no mercado europeu para reduzir a emissão de carbono na atmosfera, né, e esses programas, eles acontecem há muitos anos, estamos na fase 5, né, que se iniciou no dia 1º de janeiro de 2023, no ano passado, e se encerra no dia 31 de dezembro de 2024, que é, ou que são, dois anos que as marcas têm para adequar todos os modelos à normativa ou à fase, à nova fase, né, do Promote, que é a fase 5, geralmente essas fases, elas têm 10 anos. Então, na minha concepção, o que pode ter acontecido com essas motocicletas é exatamente atraso nos processos de homologação, tendo em vista que eles são feitos principalmente por laboratórios que são terceirizados, né, são empresas privadas que prestam serviços de homologação aqui no país, e como nós estamos em uma fase de transição do Promote 4 para o Promote 5, é muito provável que tenha havido, ou tenham havido filas, né, para homologar ou re-homologar os veículos ou as motocicletas, vamos dizer assim, das marcas que já atuam hoje aqui no Brasil. tanto os modelos que já estão sendo comercializados, quanto aqueles modelos que aventam a possibilidade de entrada no mercado nacional, como, por exemplo, as motos da Triumph, né, Speed e Scrum 400, mas nós também não podemos descartar a possibilidade de que novas motos passarão por esse processo, como, por exemplo, as motos da Royan Field, né, estamos esperando aí pelo menos três motos, que são Super Meteor 650, Shotgun 650 e a Nova Himalayan 450, e também a moto da Kawasaki, que seria a Eliminator 450 ou Eliminator 500, não sei exatamente como é que vai ficar o nome dessa moto aqui no Brasil, tendo em vista que ela é tratada como 450 lá nos Estados Unidos e como 500 na Europa, mas isso pouco importa, né, também pode estar passando por esse processo e isso pode atrasar um pouquinho, né, então tem que ter paciência, nós sabemos que o jogo é jogado de acordo com as regras, né, então como nós temos regras, as regras precisam ser seguidas, né, então a má notícia é essa, quem comprou vai ter que esperar, não é que se lascou, porque vai receber, mas vai ter que esperar um pouquinho a mais, né, e a gente acaba, a gente sabe que isso acaba frustrando o sonho das pessoas, né, principalmente aquelas que colocaram o seu suado dinheirinho ali esperando pela motoca no mês de fevereiro. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário, impulsiona nas suas redes sociais, participa do sorteio das motos apoiando o canal e tenha um excelente domingo aí pra você, beleza? Uma excelente semana também que se inicia no dia de hoje, uma semana abençoada. Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.